Então agora a gente chega na parte final Porque aí chegou no momento derradeiro Tinha duas partidas Eu ainda tinha chance de norma Mas era 2 em 2 que precisava Contra o Eudebs Que era bem difícil de pretas E contra a Júlia de Brancas na última Que também não era fácil Sempre que você tem que ganhar 2 em 2 É complicado Então a gente foi pra essa partida Será que dá tempo de ver as duas? Porque eu vou ter que encerrar umas 5 e meia Mas eu acho que É que essa partida é bem longa com o Felipe Então eu vou ter que dar uma acelerada nela Então assim, essa partida Ela era muito importante Mas eu tentei também Não me pressionar tanto Porque Era realmente uma partida bem difícil O Felipe tava bem sólido nesse torneio O Felipe não perde muitas partidas Ele não tinha perdido nenhuma E geralmente ele é É bem comum ele terminar os torneios invictos Assim, é muito difícil ganhar dele Eu até já comentei em lives algumas vezes A galera pergunta assim Ah Quem que é o O GM Já me perguntaram várias vezes Quem que é o GM brasileiro Que te dá mais trabalho Assim, né? E o pessoal acompanha aí O Fier O Cricor O Sup Mas por incrível que pareça O GM brasileiro Que mais coloca dificuldade Assim pra mim Sempre foi o Felipe Sempre tive muita dificuldade De jogar com ele Não sei porquê Alguma diferença de estilo Alguma coisa assim Né? Eu sempre perdi Algumas partidas pra ele Quando É... Abaixo de 2.300 Que ficava muito clara A diferença de força E eu nunca tinha ganho dele Até essa partida Só alguns empates Então seria uma partida Bem difícil mesmo Nesse dia Eu... Eu tava saindo pra caminhar Todos os dias Depois do café da manhã Eu acordava cedo Umas... Cedo, assim Umas 9 horas, vai Tomava café E saia pra caminhar, né? E aí eu tentava refletir um pouco Sobre a próxima partida Alguma ideia, né? Que eu poderia tentar Alguma coisa assim E eu concluí que Essa partida O mais importante Era de Colocar 100%, né? Eu tinha que colocar Muita energia Num... Ficou claro pra mim Que não era uma partida Tão... É... Que dependeria muito De técnica Assim, dependeria muito De técnica Mas também dependeria Muito de ter nervos, né? De ter concentração De aguentar a tensão Da partida Tentar colocar Posições difíceis Pro adversário também Porque... É... Ele tava jogando Sólido E assim... Ele não tinha compromisso, né? Ele já é GM Ele não precisava jogar pela norma Eu sim Então era algo que ele podia explorar também De... De ele manter o jogo Porque ele sabia que eu ia ter que arriscar Em algum momento Que eu ia ter que tentar fazer de tudo Assim, pra ganhar de pretas Mas eu teria também Eu teria que colocar algumas questões Pra ele na partida Pra tentar desequilibrar a posição Não de qualquer jeito Claro, ainda mais de pretas E também colocar dúvidas Pra ele, né? Isso era... Isso era o mais difícil Assim... Mas... Eu tinha esperança Que se eu conseguisse Colocar bastante energia E me concentrar muito Seria possível De ter alguma chance Mas ainda... Pra mim não era nada claro, né? Então eu não fiquei pensando Tipo... Ah, eu tenho que ganhar de qualquer jeito Isso era óbvio Só ganhar servia Mas não é fácil fazer isso Numa partida de pretas Principalmente Você tem que muitas vezes Ir jogando e ver o que acontece E tentar colocar algumas situações Pro adversário Então eu vou tentar explicar De um ponto de vista assim Do cálculo e tal Da escolha das posições Mas também Como que o fator psicológico Me ajudou um pouco nessa partida Eu acho, né? E como que eu acho Que tava o psicológico dele Também pra essa partida Foi uma catalã Eu realmente decidi que Não valia a pena Eu tentar jogar alguma coisa Muito louca Assim Às vezes isso dá muito errado Você... Eu falar, por exemplo Ah, sei lá Vou jogar uma Índia do Rei Vou jogar uma Benone Alguma coisa assim, né? Porque você acaba jogando Uma coisa que você não conhece Aí o adversário Se ele muda qualquer coisinha Eu já ia ficar todo Despreparado, né? Então eu tinha que realmente Tentar jogar dentro Das minhas aberturas Alguma coisa que fosse... Que desse chances, né? Eu tinha que manter O jogo rolando, basicamente E a catalã é sólida Mas pelo menos Fica bastante peça no jogo Então eu resolvi dar Esse check primeiro Voltei o bispo Bispo G2 Rock, rock E joguei com C6 Que era uma linha que eu... Eu estudei alguns anos atrás Ainda não tinha colocado nunca Em prática Mas eu já tinha estudado Então conheci algumas ideias Aí ele jogou dama C2 E eu fiz B6 Preparando pra desenvolver o bispo Aí bispo F4 E agora eu tirei o bispo por A6 Bispo B7 É uma linha mais sólida Do que bispo A6 Mas justamente por isso Eu joguei o bispo em A6, né? Eu precisava de uma posição Um pouco mais desequilibrada Assim... Tudo bem que não é que o bispo A6 muda muito a partida Mas é um lance levemente mais ativo que o bispo B7 Então deixa a posição um pouquinho mais tensa Eu precisava de alguma tensão Aí ele fez cavalo BD2 Outro lance aqui também é B3 Cavalo BD7 E agora ele já pensou um pouco Então assim... É lógico A posição das brancas é bem jogável E tem muitas opções Mas isso também é interessante pra mim na prática, né? Que seja uma posição que tem muitas opções pra ele também Porque eu preciso que ele tenha algumas dúvidas na partida Pra quem sabe ele tomar uma decisão ruim, né? E talvez eu ter chance de jogar por vantagem Então até achei legal eu ter escolhido essa posição Porque tem vários planos diferentes aqui Que as brancas podem escolher, né? Ele pode jogar cavalo E5 Ele pode jogar torre FD1 Pode jogar B3 mesmo Pode jogar, não sei, torre AC1 Ou pode fazer o lance da partida Que foi torre de F1 Bem natural Tira a torre da diagonal Da cravada E prepara pra jogar E4 Isso bem razoável, né? Mas aí ele também tem que começar a fazer algumas escolhas no sentido assim Por exemplo, torre E1 é um lance bem natural Bem simples Cavalo E5 já é um lance mais agressivo Talvez numa situação que ele precisasse ganhar Ele jogasse com o Cavalo E5 Mas aí ele também tem a dúvida de Pô, mas Quem precisa fazer de tudo pra ganhar é ele, né? Será que eu preciso desequilibrar já a posição desse jeito? Fazer um lance mais agressivo? Eu posso jogar normal aqui Desenvolver minhas peças E ele vai ter que dar um jeito, né? De jogar pra ganhar de pretas contra a Catalan Então Ele fica também na dúvida Se ele joga mais pra frente ou não Se ele fica sólido ali Vendo o que eu vou fazer Porque eu vou ter que me arriscar em algum momento E aí ele decidiu jogar de um jeito mais Sólido mesmo e simples, né? Torre F1 Aí agora eu fiz um outro lance Buscando Buscando já uma tensão mesmo Aqui, torre C8 Faz bastante sentido Pra pôr a torre na coluna C E preparar C5, né? E tentar Explorar a dama Mas aí eu acho que ele poderia jogar E4 E eu não tinha certeza Se essa posição aqui Daria pra Criar alguma coisa Porque eventualmente Se trocar tudo em E4 É muito confortável, né? Pro Pro branco Esse tipo de estrutura aqui Vai ser difícil de jogar por Por vitória Eu acho Mas Eu tomei uma outra decisão Já um pouco arriscada Que foi o cavalo H5 Esse lance às vezes O pessoal joga na Catalan Pra tentar empatar Pra repetir Tipo o bis P3 E aí o cavalo volta Pra F6 Mas aqui ele poderia escolher Uma outra linha Desequilibrada Que é uma linha mais tensa E com certeza É a resposta mais crítica Que é jogar bis P5 Porque se eu tomo em E5 Ele pode escolher Se ele toma de peão Isolando meu cavalo ali Deixando o cavalo fora de jogo Ou se ele toma de cavalo mesmo Que é bom também Ele pressiona C6 E já prepara o E4 E tá abrindo a diagonal Então o lance crítico Depois de bis P5 aqui Eu acho que eu poderia Jogar torre C8 Ou bispo B7 São sólidos também São opções sólidas Mas eu ia jogar F6 Muito provavelmente Muito provavelmente Eu ia fazer F6 Tentando prender esse bispo Só que por que Que esse lance é arriscado Porque aqui ele pode jogar C por D5 E aí se eu faço C por D5 Ele tem bispo C7 Ganhando um tempo Em cima da dama E depois ele vai jogar G4 Ali meu cavalo ficou preso Detalhe muito importante esse E se eu jogo E por D5 Eu cheguei a calcular Até a possibilidade De dama por C6 F por E5 Dama por D5 Rei H8 Aí cavalo por E5 Cavalo por E5 Dama por E5 Essa posição aqui Ele tem Três peões Pela peça E o cavalo Tá no ar E a torre também Então Vou passar aqui de novo Dama por C6 Toma o bispo Dama cheque Re H8 Cavalo por E5 Cavalo por E5 E dama por E5 Cavalo F6 Bispo toma A8 Eu não posso tomar em A8 Porque tá caindo E7 aqui Mas eu tenho como preparar isso Bispo D6 Dama E6 Torre E8 Dama B3 E agora eu tomo em A8 Essa posição Pra vocês terem noção O computador ele fala Que é a vantagem clara Para as brancas Que o branco tá melhor Por causa dos peões a mais aí Mas na prática Isso não era tão relevante Pra essa partida Claro É arriscado eu entrar Numa posição como essa Porque se eu não tiver Atividade o suficiente Eu vou perder Por causa dos peões Avançando ali no centro Mas na prática Às vezes o lado Que tá tentando jogar Mais seguro Que é o caso dele Não avalia de uma forma Tão otimista Porque eu tenho esse bispo Eu tenho talvez Algumas ideias na ala do rei E isso pode ficar perigoso Para as brancas Se ele jogar de uma forma Descuidada Se ele jogar bem Ele deve ter uma vantagem Bem grande Quase ganhadora Mas se ele fizer Um ou outro descuido Pode ser que fique perigoso E aí ele tem que decidir Entrar nessa posição Mas o problema aqui Não é nem esse O problema é que ele Não entra nisso Quando eu tomo De E em D5 Ele tem essa ideia Aqui muito forte Bispo D6 Esse lance é bem chato Porque aí Quando eu tomo Agora a dama por C6 Ele ganha um peão Além dele tá atacando O bispo em D6 Ele tá ameaçando Tomar em D5 E pegar o cavalo E aí nessa posição As brancas estão ganhas Então não posso Tomar em D5 A conclusão Nem com o peão de E Por causa de bispo D6 E nem com o peão de C Por causa de bispo C7 Eu teria que realmente Entrar no F por E5 E aí D por C6 O computador também gosta De D por E6 Cavalo F6 Cavalo por E5 Bispo B7 E3 Simplesmente consolidando Ele fala que isso aqui Tá ganho pro branco Mas na prática Eu também não acho Que é tão garantido Assim Pode ser que com o computador Tá ganho Mas na prática Não me parece tão garantido Mas tudo bem Eu achava mais normal Essa posição aqui D por C6 Aí torre C8 Cravando o peão Dama A4 Cavalo B8 Único né Pra defender o bispo Cavalo por E5 Cavalo F6 Torre AC1 E agora eu passo Cavalo pra D5 E4 E cavalo C7 Essa posição aqui Vocês terem noção O computador fala Que tá ganho pro branco Isso As peças pretas Estão todas presas Mas de novo Esse é o tipo De decisão arriscada Que eu tava disposto A tomar na partida Porque aqui Pelo menos Eu vejo algo Que pode levar ele A cometer alguma imprecisão Ele tá com peça a menos No fim das contas É uma peça por 3 peões O centro é bem forte Na verdade É uma peça por 3 peões O centro é bem forte Ele tá com uns 8 peões No tabuleiro Só que durante a partida Ninguém calcula igual computador E ninguém avalia igual computador Então o computador Já dá ganho nessa posição Porque ele tá vendo ali Como que vai avançar os peões Como que vai coordenar as peças Na partida A gente tem que tomar decisões Mais práticas Então Ele teria que calcular Todas essas linhas Que eu mostrei pra vocês Avaliar essas linhas E decidir entrar Numa posição Que é desequilibrada O que pra mim tá bom Eu estaria feliz Com essa posição Porque por mais que eu esteja pior É desequilibrado Tem uma tensão Então também tem chance De acontecer um erro Das brancas Preto morre por asfixia Não sei Porque eu posso jogar Bispo d6 Dama f6 Ou dama e7 Eu posso tentar Me organizar aqui Em algum momento Eu posso tentar Bispo b5 Pra pegar o peão de c6 Não tá tão claro pra mim Que o preto perde rápido Isso aqui Mas tudo bem Pode estar perdido Objetivamente Não tem nenhum É provável Que seja perdido mesmo Mas o que eu tô dizendo É que do ponto de vista prático Essa é a psicologia De uma partida Que você precisa ganhar De qualquer jeito Sabe Você precisa estar disposto A correr esse tipo de risco E eu tava disposto A entrar nessas posições Só que aí Além disso Você passa a decisão Pro adversário Porque ele que tem que decidir Aqui se ele vai jogar Ou não bispo p5 Porque depois que ele jogar Bispo p5 Não vai ter volta Não tem como ele voltar O bispo pra f4 Eu vou jogar f6 Ou eu vou fazer Algum outro lance E um dia eu vou jogar f6 Pode ser que eu Jogue primeiro torre c8 Preparando f6 Em uma condição melhor Ou bispo b7 Também Preparando f6 Ele vai ter que pensar nisso Né Então nesse momento Ele pensou Ele ponderou aqui E jogou bispo p3 Mesmo Aí eu já queria mandar o f5 Mas tem um problema F5 cd Cd e dama c6 E aí não tem um jeito bom De defender o peão de e6 Então eu tive que voltar O bispo Aí ele fez torre c1 Agora veio f5 Né Uma estrutura que já lembra Um muro de pedra Assim Mas é interessante Porque eu tô ameaçando Jogar f4 E se ele tiver que jogar g por f4 A ala do rei dele Vai ficar exposta Então eu tô conseguindo Pelo menos a tensão Que eu queria Né Uma certa tensão Na posição Aqui ele fez c por d5 Aliviou no centro Se eu jogo c por d5 Dama c7 E entra na coluna Então eu tenho que tomar de e E aqui ele pensou Também um pouco E por fim decidiu Fazer o lance mais sólido Que é cavalo f1 Liberando d2 pro bispo Aqui pra ele não ter que jogar G por f4 Outra continuação crítica Mas que eu achava dinâmica Era cavalo e5 Esse também parece legal Porque ele pode levar O cavalo pra f3 Depois eu jogar f4 Até Pra reforçar A casa e5 E aqui eu pretendia Continuar com o cavalo Por e5 D por e5 E f4 Minha primeira intenção Era d4 Só que d4 Ele tem dama c4 Tem esse cheque Aí ganha o peão Então f4 Bispo d4 C5 Bispo c3 Mas Aqui eu não consigo jogar d4 Que tá caindo b7 Mas eu tenho dama d7 Aí ameacei d4 Cavalo f3 E agora torre c8 Aqui o computador já gosta do preto Ele já acha que o preto Tem uma vantagem clara Assim Porque realmente né Eu acho que vai acabar chegando Esse d4 E dá pra montar uma iniciativa Ali na ala do rei Então o cavalo f1 dele Foi um lance Razoável Assim Bem sólido Agora se eu jogo f4 Bispo d6 Bispo d2 Quer dizer Ele não compromete a ala do rei Depois ele joga e3 E eu que vou ficar com casas fracas Na minha ala do rei Então o que eu fiz Eu decidi tentar melhorar Minha posição com bispo d6 Pra por a dama e7 E ao mesmo tempo Controlar a casa e5 Controlar o pulo do cavalo Pra e5 Mas nesse momento Eu acho que ele encontrou Um bom jeito de reorganizar As peças Bispo g5 Aproveitando que dá tempo De tirar o bispo de e3 Ali Dama e8 E cavalo h4 Atacando f5 Aí eu fiz O g6 mesmo Pra defender Eu não queria ter que jogar g6 Parabéns Opa Obrigado aí Lord Omega Valeu pelo Prime E oito meses Tamo junto Ah então Eu não queria jogar g6 Mas o problema É que se eu faço Tipo h6 primeiro Ele volta o bispo E agora eu não consigo Jogar g6 mais Porque tá caindo ali E depois de dama f7 Bispo h3 Assim Eu vou acabar tendo Que me comprometer Nessa posição né De algum jeito Então Então Por exemplo Por exemplo Dama e6 Leva bispo f3 E aí o cavalo tá mal Eu não posso voltar O cavalo que tá caindo f5 Então eu joguei g6 mesmo Aí o cavalo dele Voltou pra d2 Que agora o bispo Tá relativamente seguro Em g5 Eu não tô ameaçando h6 Eu aproveitei Pra jogar cavalo de df6 E ele fez e3 Nessa posição Impedindo que eu jogue f4 De uma vez por todas E também garantindo Essa casa pro bispo voltar Aí eu decidi jogar Cavalo e4 Melhorando o cavalo Bispo h6 Torre f7 Ele jogou a3 Já dava pra fazer Cavalo hf3 Aqui também Mas a3 Tudo bem Esse lance Ele tava querendo evitar Bispo b4 Tem uma lógica E aí eu voltei O meu cavalo também Agora pra ameaçar Cavalo g4 Daí ele fez bispo f4 E claro Eu não vou trocar Meu bispo aqui Porque se eu troco Eu acho que ele toma de e Acho não Com certeza Abre a coluna Ele vai voltar Com o cavalo pra e5 E depois vai ter f3 Expulsando meu cavalo Essa é a diferença Mais forte Que eu não consigo mais Expulsar o cavalo dele De e5 Mas ele vai conseguir Expulsar o meu E por outro lado Esse bispo Digamos é o meu Bispo bom Ele é melhor que o outro Então eu joguei Bispo f8 Cavalo h3 E h6 Ameaçando g5 Daí ele fez Cavalo e5 E aqui eu tenho Torre h7 Então Apesar de tudo A gente tá aqui Já no lance 24 Eu achava que Essa posição Tava se desenvolvendo Assim do jeito Que eu gostaria Do jeito que eu queria Porque a gente tem Uma posição tensa Muitas peças No tabuleiro Então tem muitas Decisões a todo momento Pros dois lados A estrutura pode mudar A qualquer momento Então os dois lados Tem que ficar muito ligados E muito atentos Mas era esse tipo De posição mesmo Que eu tava buscando Porque Nesse tipo de posição Tem mais chance Do adversário Cometer um erro Detalhe importante É que o peão De c6 Nunca tá caindo Se ele joga Cavalo por c6 Torre c8 Ganha uma peça Na cravada Aqui ele jogou Cavalo por e4 Eu achei essa decisão Um pouco concreto Demais Mas faz sentido Eu tava esperando Cavalo d3 Que ele fosse jogar Cavalo d3 E levar o outro Cavalo pra f3 Ou um dia Jogar com f3 Mas pode ser Que ele não gostou Da posição Depois de g5 Bispo e5 E aqui Talvez h5 E aí tenta Lançar um ataque Mesmo né Passando a dama Ali na ala do rei Bispo dele Não tava preso Não Mas ele Em que momento Não É a vez dele É a vez dele Ah então Aqui eu acho que Talvez ele ficou Com medo dessa ideia De eu continuar avançando Mas aí é legal Perceber que O importante É que sempre tem Esse tipo de Tensão né Sempre tem um tipo De tensão Porque você Deixa o adversário Em dúvida Tipo ele não tem Certeza também Da avaliação Correta dessa Posição aqui Por mais que Talvez eu esteja Pior mesmo Então ele fez o seguinte Ele tomou F por e4 E jogou g4 Liberando a casa G3 pro bispo H4 era interessante Também Mas deixa a casa G4 né E a qualquer momento Eu posso tentar Ainda g5 Mesmo que seja Sacrificando um peão Pra passar a dama Por h5 Pode ser Mas bom Depois do g4 Eu senti que dava Pra eu começar A jogar ativamente Já G5 Bispo g3 E h5 Ele fez h3 E aí eu tomei E dama e6 Nesse momento Eu tava me animando Eu tava achando Tava tendo Algumas chances Pelo menos De eu criar Tensão E talvez De jogar Por uma iniciativa Mas ele mandou Mas ele mandou F3 Aqui Nunca dá pra tomar Tomar sempre leva Torre c8 E aí eu fiz c5 Finalmente ativando Esse bispo Aumentando também A tensão no centro Nessas casas aqui Principalmente E tá tudo ficando tenso D4 F3 G4 E4 Ele mandou Torre f1 Que é um lance Que eu acho Bem razoável Aqui É Ficando de olho Na coluna f E pode ser que ele Queira jogar f4 Em algum momento Então eu joguei Bispo d6 Melhorando o bispo Liberando a casa f8 Pra torre Também um plano Que eu tava considerando Aqui que poderia Talvez surgir Em algum momento Era jogar rei g7 E dobrar lá na coluna h Isso era uma ideia Que poderia surgir Se tudo desse certo Aí ele jogou F por e4 Finalmente ele aliviou Essa tensão Bom O f4 Seria um lance bom Para as brancas Se funcionasse A ideia dele É jogar f5 Aqui E se der certo Esse f5 É bem forte Porque aí minha dama Tem que ficar passiva Já Mas o problema É que eu tomo Em d4 E aí E por d4 Se bispo Toma e5 É uma possibilidade Se ele joga F por e5 Cavalo g4 E eu tô ameaçando Já cavalo e3 Apesar que dama e2 Aí segue o jogo Segue bem complicado E no caso de d por e5 Dama por g4 Atacando o bispo Assim Como eu disse Eu ainda não analisei Essas posições com a máquina Com o computador Então não tenho como dizer Assim Tava claramente melhor Claramente pior Na partida Eu só avaliava isso aqui O tempo inteiro Como unclear Como incerto Nada claro E que podia dar qualquer coisa Que eu poderia Estar jogando pelos 3 resultados Aqui Ganhar, empatar ou perder Mas Ele jogou f por e4 E aqui eu joguei C por d4 Nessa posição Eu lembro que eu vi Uma live do Rafael Com Giovanni Com o Vescovi O Leitão e o Vescovi Fazendo a live Eles estavam vendo A partida nesse momento E aí eles não gostaram Tanto desse c por d4 Aqui Porque o Vescovi mesmo Disse que era melhor Manter a tensão Talvez Não cortar a tensão No centro Mas Na hora eu pensei Que c por d4 Era um lance Que ele não estaria esperando Talvez Que ele não estaria contando E que ele teria que calcular Agora As modificações na estrutura Depois do c por d4 Mas também Porque eu não gostei De deixar uma possibilidade Ali pra ele Que era Cavalo por e4 Bispo toma D por e4 E torre f5 Já Que esse lance Eu achei um pouco chato Ele já está atacando Aqui em g5 A diferença É que quando ele joga Quando eu jogo C por d4 Ele tem que calcular Algumas consequências Nessa posição Por exemplo E por d5 Cavalo por d5 Está ameaçando Cavalo e3 Uma posição bem confusa Essa Se ele joga Torre f5 Agora Cavalo por e3 Mesmo Torre por g5 Torre g7 E quando troca Ele está perdendo Material Está caindo aqui Uma peça Cavalo e bispo Atacando em g2 E como foi Na partida E por d4 Eu jogo Cavalo por e4 Só que aqui É diferente Se ele toma Em e4 D por e4 E torre f5 Aí eu posso jogar E3 Não daria Pra fazer Essa ideia Com o peão Em e3 E o outro Em c5 Mas tendo Trocado o primeiro Em d4 Eu tenho E3 Ameaçando um mate Em h1 Na hora E aí quando torre Por g5 Reh8 Se ele jogar Cavalo f7 Ou cavalo g6 Eu sacrifico a dama E domate E se ele faz Bispo h2 Aí torre g8 Interessante Troca as torres E de repente Eu estou atacando O rei branco Então esse era um detalhe Interessante Que eu achava Que eu ganhava mais ideias Trocando em d4 O primeiro Inclusive a possibilidade De uma hora Jogar dama d5 E entrar com a dama Talvez ele consiga Defender essa posição Mas tudo isso São problemas Que ele tem que considerar Na hora da partida Que não é tão óbvio Que ele está defendendo Que ele está seguro Ainda mais com pouco tempo Dá muito medo De jogar essa posição De brancas De repente Se escapar alguma coisa Você está perdido Você perde a partida na hora Então ele jogou dama d3 Mesmo Quando eu fiz cavalo e4 Mas Aqui eu decidi Trocar em e5 E jogar dama por g4 Essa posição Ela tem uma cara De estar equilibrada mesmo Apesar de ter ganho um peão Porque esse bispo É bem forte E as peças brancas Estão ativas Então que nem Ele jogou torre f3 Com um plano bem claro Aqui de dobrar Na coluna f E aí Eu não sabia Nada para fazer Além de trocar as torres Aqui Porque Senão eu vou levar um ataque Então torre f8 Torre toma Errei por f8 Ele jogou dama b5 Eu acho que esse foi Um lance aqui Mais assim Para deixar a dama perto Para tentar talvez Dar um check em b4 Mas de qualquer forma Eu fiz torre f7 E já estou ameaçando Agora torre f2 Então ele jogou torre f1 Torre toma Dama por f1 E a gente chegou No lance 40 Nessa posição Eu tenho que fazer o 40 ainda Joguei re8 Eu não quis jogar re8 Por causa de dama b5 Mas vendo como a partida seguiu Eu acho que era melhor Ter entrado nisso Que ele ameaça a dama e8 Mas eu volto a dama para e6 E aí estou me defendendo Assim eu acho Apesar que agora Estou vendo um bispo h3 Mas eu ainda tenho g4 É Tudo certo Então Mas joguei re8 E aí eu pensei Bom Esse é um final com peão a mais Talvez É empatado Porque ele está muito ativo Ele tem um par de bispos Mas assim É um peão a mais Então eu posso tentar A partir daqui Eu acho que entra Uma parte psicológica Assim do Felipe Que eu Não sei Ainda vou perguntar para ele Amanhã eu vou gravar Um vídeo com ele Inclusive E aí eu pergunto para ele Mas ele começou a jogar De uma forma muito combativa Que não secava a posição Isso foi bom para mim Porque aí eu sempre mantive As chances vivas da norma Mas em vários momentos Ele poderia ter forçado O empate Se ele quisesse Só que eu acho que ele estava Mantendo o jogo Não sei Talvez na esperança De que eu passasse do limite Assim né Porque ele me dá a chance De tentar continuar jogando Para ganhar E ele espera que uma hora Eu acabe cometendo um erro Eu acabe cometendo um erro E perca a partida Mas de qualquer forma Foi uma postura bastante combativa Dele que Que Acabou Sendo bom Para mim né Porque por exemplo Ele jogou dama B5 E nessa posição A minha ideia Era jogar Dama Era jogar Re7 Dama B4 E talvez Re7 Só que Eu percebi Que não era tão simples Assim porque ele tem Dama A4 Aqui Então Se eu jogasse Ah na verdade A minha ideia Era quando Dama B4 Fazer rei 8 De novo E dama B5 Eu tirar o rei Para cá Assim Rei F8 Dama B4 E rei F7 Só que aí eu percebi Que quando rei 8 Ele tem dama A4 E já ganha o peão de A7 Então eu pensei um pouco aqui E joguei dama D7 Essa posição por exemplo Ele poderia ter entrado No final de bispo de cores opostas Ele poderia trocar tudo Mas assim Eu achava que eu tinha Talvez alguma chance No final de bispo de cores opostas Eu não achava que era Totalmente empatado Na verdade Porque depois dessa troca aqui Quando troca tudo Eu estava Eu estava imaginando Que teria a chance De tentar entrar com o rei Por C4 E que isso poderia incomodar Um pouco as brancas Porque tem dois peões passados De um lado E o rei entrando do outro Mas aí quando eu fiz Algumas análises Antes da live aqui Eu descobri que Não, na verdade Está Está empatado mesmo Esse final Meio morto Mas ele não entrou Nesse final Por exemplo Ele jogou dama B3 Agora ele está ameaçando Tomar ali E entrar em G8 Então eu fiz re7 Daí ele jogou dama F3 Agora ele está querendo Entrar por H5 Realmente A posição dele Não tem nenhum risco Aqui nesse ponto Na verdade Não tem nenhum risco Então ele vai jogando Para manter a posição Mesmo Até porque ele teve Outras chances De empatar depois Eu fiz bispo C8 Também para evitar Esse bispo H3 Que ele ativasse o bispo Dama B3 Voltou Dama C6 Dama E3 Agora ele toca em G5 Dama G6 Dama C1 Ameaçou entrar em C7 Passei o bispo para D7 Dama C7 E aí Dama C6 Como eu disse aqui Eu ainda achava que Poderia oferecer Alguma esperança O bispo de cores opostas Então ele jogou Dama por A7 E aqui eu pensei Que ele tinha furado Alguma coisa Dama C1 Re H2 Nessa posição Quase que eu jogo Cavalo F2 Porque a princípio Eu achei que cavalo F2 Ganhava Porque o cavalo Vai para G4 A dama vem para E3 E é um ataque de mate Assim, ganhador Mas aí eu percebi Que ele tinha um recurso ainda Bispo F6 Bispo F6 é o lance E se eu jogo Rei por F6 Dama por D7 Defende G4 E não tem mais o cheque E se eu jogo Rei E8 Dama B8 Rei F7 Bispo toma D5 Rei por F6 Dama F8 De repente eu já estou Perdendo aqui Esse final Então ele estava jogando Eu acho que buscando Esse tipo de chance Que eu fizesse tudo Para tentar ganhar E em algum momento Errasse também Ficasse nervoso Ficasse apurado E aí ele poderia Aproveitar a dama E o par de bispos Para jogar para ganhar Mesmo com o peão a menos Foi uma postura bem Combativa mesmo Mas aí eu vi Que cavalo F2 Levava esse bispo F6 Então eu joguei Dama por B2 Dama B8 G4 É o que tem para fazer Daí foi dama G8 Essa dama fica sempre Incomodando E o bispo também Cerca meu rei Aí dama F2 Dama H7 Aqui eu percebi Que realmente não ia dar Rei 8 Dama G6 O rei não pode vir Para D8 Porque cai o peão Com cheque Então eu joguei Dama F7 Mas esse é outro Momento interessante Também Porque Aqui foi um dos momentos Que eu estava pronto Para empatar Já Pensei Não Isso aqui vai empatar Porque ele pode jogar Bispo Tama E4 D por E4 Dama por E4 E aí eu não tenho Nada melhor Aqui não estou melhor Nem nada Eu já ia dar um perpétuo Inclusive Já ia terminar aqui A partida Nessa posição Mas ele joga Dama H6 Talvez Ainda esperando Que eu fizesse Alguma imprecisão Que eu me Atrapalhasse Mas eu consegui Agora reorganizar As minhas peças Então eu fiz Bispo P6 Para poder liberar Um caminho Para o rei passar Aqui Dama H8 Rei D7 Dama H4 Aí eu joguei Dama G6 Nessa posição A dama veio Para H8 E agora Ele está sempre Passando a dama Para todo lado Tipo dama B8 Por exemplo Dama G7 Então eu decidi Que era hora De tentar Alguma coisa Mais concreta Nessa posição Aí eu joguei G3 Rei G1 E cavalo D2 Que ameaça Dama B1 Porque eu vi Que isso ia Obrigar ele A jogar dama G7 E entrar nesse final Mas Eu tinha a esperança De cavalo C4 Agora E trocar Talvez o peão De G3 Pelo de A3 E ficar com o de B passado Ainda era um final Que eu achava Que deve ser tablas Deve ser igual Mas Na partida Nessas horas Quando você está Jogando um final Desses que tem Cara de ser empate Isso não é tão importante O importante é você Continuar colocando Questões para o adversário Porque A gente estava os dois Com pouco tempo já Então não tem como Nem eu nem ele Saber se o final É empatado ou não Se vai empatar com certeza Então você só vai jogando Vai jogando E Deixa o cara Tomar as decisões Se ele conseguir Encontrar os lances Certos Empata Se secar a posição Empata também Mas você vai tentar Fazendo de tudo Então ele jogou Bispo F8 Cavalo E3 E aqui Eu fiz Ele jogou Bispo F1 Nesse momento Eu achei que eu tinha Uma chance Porque eu percebi Bispo F1 Ele quer passar o bispo Para B5 E jogar A4 Talvez depois Jogar bispo H6 E trazer o rei Para tomar o peão de G Então nessa hora Eu joguei bispo F5 Com a ideia De passar o bispo Para E4 E criar uma barreira Com o bispo E o peão Tirando essas casas Do rei branco Tinha uma outra ideia Também que era o seguinte Ele jogou bispo H6 Cavalo C2 E aí fez A4 Daí nessa posição Tomar em D4 É ruim Tomar em D4 Eu levo o bispo E3 E cai o peão de B6 E aí já empata na hora Esse porque depois O de G3 É muito fácil De ele ganhar também Mas eu jogo bispo E4 Fazendo essa barreira Aí ele voltou O bispo para G2 Por exemplo Aqui daria para ele jogar Talvez é Bispo F4 Também Ainda dava Mas ele jogou bispo G2 Aí eu fiz Rei C6 Ainda não dá para tomar em D4 Por causa do bispo E3 Ou jogar bispo E4 D por E4 E bispo E3 Também Porque essa posição Aqui também vai empatar Cavalo E2 Ref1 Cavalo C3 Bispo toma B6 Cavalo A4 E bispo D4 Meu cavalo fica preso E aí no próximo Ele traz o rei Para tomar em G3 Esse também empata Então eu decidi jogar O rei para C6 Para defender o peão de B6 E ameaçar Tomar em D4 Daí ele joga bispo G7 E aqui eu deixei passar Uma linha ganhadora Que eu nem considerei Porque assim Tudo que eu fiz até aqui Tudo que eu fiz até aqui Foi para não perder o peão de G3 Para manter esse peão vivo Nessa hora Eu tinha uma ideia ganhadora Que o Molina mostrou Num vídeo que ele fez Analisando esse final Que nem passou pela minha cabeça Porque envolvia entregar O peão de G3 Bispo toma Rei toma E cavalo E3 Ele não pode tomar em G3 Por causa de cavalo F5 Ganhando a peça Então ele joga Re F3 G2 Re F2 E aí eu faço cavalo D1 E cavalo B2 Ganhando o peão de A4 O problema é que Depois que ganha o peão de A4 O de B fica passado E meu rei entra muito rápido E esse aqui está bem seguro Numa casa branca Então por mais que ele traga O rei dele Eu vou ganhar essa partida O final agora Cavalo B2 O rei vem para C4 Apoia o peão E vai né E ganha Eu joguei Rc6 Mas depois não continuei Do melhor jeito Com o Bispo toma G2 Eu fiz cavalo E3 Mas aqui eu estava sentindo Que minha posição Estava começando a ficar bem Então apesar de ter entrado No final empatado Você vai jogando É o que o Guelph A gente fala Num dos livros dele Você entra no final empatado Aí na hora que entra O adversário tem 5 lances Que empatam Mas você vai jogando Não deixa CK Aí passa 10 lances Ele tem 3 jogadas Que empatam Aí passa mais 15 Ele tem 2 Aí passa mais 10 Ele tem uma jogada só Que empata E as outras já perdem É assim que você joga Esse tipo de final né Inclusive é assim Que o Carlsen Ganha muita partida também Ele vai diminuindo As opções do adversário Diminuindo Até uma hora que o caminho É tão estreito Que o cara erra No apuro de tempo No cansaço No nervosismo E deixa escapar né Então o cavaleiro B3 Ele errou com o bispo Toma E4 Mas pra mim Esse lance é bem natural Porque eu pensei Se ele jogar bispo F1 Eu faço G2 Bispo B5 Rei B7 E o peão tá em G2 Eu achava essa posição Bem difícil de entrar Na prática Porque qualquer cheque Que ele levar Nessas casas aqui E às vezes até em F3 Também Pode ser fatal Então é muito difícil De você simplesmente Pegar e entrar Nesse final aqui De boa vontade né Porque parece bem arriscado E que pode dar errado Em vez disso Ele tomou em E4 E aí eu fiquei ganho De novo né D por E4 Bispo E5 Mas nesse momento Eu deixei escapar Essa vantagem Jogando o cavalo F5 Porque eu ainda Não tinha pensado Assim na possibilidade De entregar esse peão Eu tava realmente Querendo manter Ele Eu não queria entregar Meu peão de G3 Que eu sofri tanto Pra ganhar ali na abertura né Mas o lance ganhador Era rei D5 E aí se bispo C7 Eu tenho o cavalo C4 Essa é a diferença Que na partida Eu fiquei sem isso Bispo toma G3 Rei por D4 E o peão de E vai ganhar E se ele joga Bispo toma G3 também Rei toma Bispo C7 Cavalo D5 Bispo D8 E3 Ref1 Rei D3 Rei 1 E2 Basicamente vai ser muito fácil De dar um check em G2 Ou em C2 E promover depois Então Isso aqui fica bem ganho Pro preto Vai fazer dama forçado Mas eu queria manter o peão Então eu joguei cavalo F5 E aí esse lance desperdiça a vantagem Vamos lá de novo Rei G2 Rei D5 Bispo C7 Rei C6 Bispo E5 Aí eu não posso repetir né Porque aqui eu fiquei sem a ideia De trazer o cavalo pra C4 Esse que foi o maior problema Mas eu não vou repetir Então eu joguei E3 Afinal Se ele toma em G3 Eu troco E ganho o final de peões Aqui o final de peões Vai ser ganho Então Rei F3 Rei D5 Aí ele joga bispo C7 Pra não repetir de novo Cavalo por D4 Rei por E3 Eu joguei Rei C5 E aqui ele ainda não pode Tomar em G3 Por causa de cavalo F5 Entra no final de peões Ganhando de novo Mas ele faz A5 aqui Nesse momento A gente tá os dois com 1 minuto Já E a gente tá na jogada 75 Então vocês imaginam Que estão já Mais de 5 horas de partida 75 lances A gente cansa também Tanto que nesse momento Talvez por já Um pouco cansado E tal Parabéns Kinti Opa Valeu Valeu Matheus Lando Pelo sub 4 meses E valeu Tamo junto Tanto que aqui Quase que eu jogo B por A5 Tipo até pensei Ah B por A5 E acabou né Vai empatar Mas assim Enquanto tem peças Vale a pena tentar Eu falei não Vou manter o peão de B No jogo Só que tem que fazer Do jeito certo Se eu jogo B5 Ele tem Bispo B6 E vai ganhar o cavalo E empata ainda né Porque o peão dele É de canto frio Mas ele ganha o cavalo E aí eu não tenho mais chance Então primeiro eu dei o check Re F3 E agora B5 De novo né Se toma empato Aí A6 É rei C6 Bom e nessa posição Quem tava vendo Assistindo ao vivo Deve ter visto O lance Que empata né Que é Bispo A5 Aqui ele continua Não podendo tomar Em G3 Porque o peão É um lance Então aqui eu tô em Zug Eu jogaria Sei lá Cavalo D4 Mas aí ele Toma Cavalo B3 Bispo C3 Por exemplo Rei B6 Re F3 Rei por A6 E Re E3 Esse final empata né Com certeza Esse aqui vai empatar fácil Só que nesse momento Eu tava Estranhamente tranquilo Eu acho que pra quem assistiu ao vivo Eu devia estar parecendo um pouco Meio assim Frustrado também Até que tinha um pouquinho de frustração Porque eu pensei Putz vai empatar a partida E aí não tem mais chance de norma né Que pena Mas Eu comecei a refletir E também pensei assim Pô Mas eu fiz tudo o que dava na partida né Porque a minha proposta era essa Eu pensei Não eu tenho que sentar hoje ali E fazer tudo o que der Lutar o máximo possível Por esse ponto Dificultar a partida Tentar de tudo Então Eu consegui fazer isso eu acho Porque eu joguei uma abertura Assim Interessante Eu desequilibrei a posição Eu me arrisquei Tomei decisões arriscadas né Arrisquei ficar pior Eu lutei bastante no final Fiz tudo o que dava Tentei todos os planos Devo ter errado em alguns momentos também Mas xadrez é isso né Não dá pra acertar tudo Aí é isso Às vezes não dá Mesmo assim Às vezes mesmo você tentando ser o máximo Tipo contra um cara muito forte De pretas ali Partida dura Você não consegue né Não tem jeito Aí eu pensei Tudo bem Se empatar empatou né Fica pra próxima E aí nessa hora Ele pensou e jogou a7 Ele jogou meio ao toque Assim Só que aí começa tudo de novo né Porque com a7 É Tipo assim Eu tava pronto pra partida acabar daqui a 3 lances Bispo a5 Cavalo d4 E pronto Já tá acabando a partida Mas de repente Mas de repente quando ele faz a7 Rei b7 E bispo b6 E aí eu jogo b4 Eu já tô avançando o peão Então Pelo menos a partida vai durar mais alguns lances E às vezes Na maioria das vezes Isso que é o importante nesses finais Você tem que ir arrastando a partida Porque às vezes o adversário Ele tá achando que já vai empatar Aí você faz um lance E ele percebe que a partida vai durar mais um pouco Ele vai ter que defender Resolver mais algum problema Aí ele fala Putz já tô cansado Mas vou ter que resolver mais esse problema Beleza Aí ele resolve Aí ele pensa Não, agora tranquilo Aí você coloca mais um Aí ele Caramba, de novo, né? Vou ter que resolver mais um Aí você coloca mais um E tipo, isso já tá na sexta hora da partida Então o cara vai cansando Física, mentalmente E... E uma hora ele acaba errando Isso acontece com muita frequência No apuro de tempo No cansaço No nervosismo Tudo isso influencia, né? E às vezes até a posição em si Não é fácil de jogar Então eu falei Ah, vou avançar o peão Porque até então eu não tinha nada E agora eu tenho dois peões avançando, né? B3 E a gente chegou nesse momento decisivo Tá os dois com um minuto Eu tô avançando o peão Ele tem que entrar no quadrado E ele joga rei D3 Que é o lance que perde, né? Que agora perde mesmo o final Mas, se a gente for pensar Intuitivamente faz todo sentido Porque... Contra intuitivo Você quer chegar no peão mais rápido Então ele foi pelo caminho mais curto Rei D3 Só que aí tem esse detalhe tático Uma cilada, né? Quando ele joga rei D3 Eu tenho cavalo E7 E aqui, tipo O pessoal também perguntar Ah, mas aqui você viu até o fim da partida? Não, não vi Na verdade eu fui calculando lance a lance Essa posição Até porque é tudo meio forçado, né? Ele quer jogar rei C3 Então eu não posso deixar Cavalo E7 Se ele joga rei C3 Tem cavalo D5 Rei por B3 Cavalo por B6 E aí eu ganho Mas, tipo assim Esse lance é o único Se eu não faço cavalo E7 Empata a partida na hora E aí ele joga o quê? Bispo D4 De novo ele ameaçou Rei C3 Então eu tenho que fazer cavalo D5 Só que nesse momento Eu comecei a calcular as linhas E começou a aparecer já Que tem algumas ideias Que funcionam a favor das brancas Que funcionam bem Quer dizer, para as pretas Por exemplo Ele não pode jogar rei C4 Ele não pode jogar o rei Nem para C2 E nem para C3 Então ele também não pode jogar rei C4 Porque eu faço B2 E quando o bispo toma Não joga G2 Porque G2 o bispo volta Eu dou o cheque primeiro Obstruindo essa diagonal Aí quando o rei D3 G2 E ganha Ah, mas aí explicando, né? Por isso que o rei tinha que estar em D2 E fazer outra rota Porque depois de rei D2 E cavalo E7 Joga rei C1 Para entrar em B2 Mas olha como a posição Ela não é tão óbvia Depois de cavalo D5 O único lance que empata Quer dizer O lance mais fácil de empatar Que é esse, ó Bispo G1 Porque se ele joga bispo D4 Por exemplo Digamos, é Ah não, bispo D4 Eu acho que está bom também Bispo D4 também está bom Também serve Ele vai jogar rei B2 É, é isso Tá certo Mas se ele joga, digamos Bispo C5 Eu tenho cavalo C3 E ainda não tem rei B2 Que está levando cavalo A4 também Mas enfim Esse era o detalhe Ele passa o rei por outro caminho Para não levar o ataque do cavalo, né? Mas com rei em D3 Eu levo o cavalo para D5 E agora ele percebe Que não dá para jogar rei C3 mais E que está começando A ter algumas ideias táticas Já a meu favor Aí você começa também A ficar mais otimista, né? E também tem o efeito contrário O adversário A posição Ele achava que ia empatar E de repente Ele começa a calcular E já não está dando certo As posições Está começando a ter ideias táticas Aí ele vai ficando mais nervoso Vai ficando mais pessimista Caramba Perdi o controle do final, né? É a sensação Já que rei C4 Leva esse B2 E cavalo E3 aqui E ganha Então ele tentou rei D2 Para fazer a rota Claro, né? Para ir por C1 e B2 Só que agora Eu percebo Ele quer levar o rei para C1 Cavalo F4 E de novo Ele não pode jogar o rei para C3 Nem para C1 Porque vai levar o duplo em E2 Nos dois casos Só que aqui Eu já estava meio que sentindo, né? O que ia acontecer a seguir Que quando ele joga bispo E3 Cavalo E2 Esse lance é bem bonito, né? Essa volta do cavalo aqui Que ele está em D5 Que vai para E2 Tirando C1 e C3 Continua tirando C3 Só que agora também tira C1 E a casa C2 está controlada pelo peão É um tema bonito de dominação E fora isso O bispo não tem casas Aí é outro detalhe Que fica claro aqui É que o bispo não tem casas Tanto que ele jogou bispo B6 mesmo Ele não pode tomar aqui Claro, porque aí ele sai do quadrado Eu jogo B2 E quando ele faz bispo B6 E quando ele faz bispo B6 B2 é o lance que ganha Que é bom, né? Porque depois de B2 E rei C2 Cavalo C3 Esse é o detalhe tático Quando o rei por B2 Cavalo A4 Ganha a peça E aí depois ganha Com o último peão que sobrou ali Agora um ponto interessante É que mesmo se ele jogasse Assim uma defesa como Digamos bispo H6 G2 E volta agora pra E3 Ele leva o mesmo tema B2 Rei C2 E cavalo C3 E quando o rei por B2 O cheque é em D1 Então esse é um tema de dominação Mesmo onde o cavalo Sempre vai ganhar o bispo Com alguns duplos E é bem interessante Por conta disso Depois de bispo B6 Ele abandonou aqui Depois do B2, né? Então foi uma partida Muito tensa, né? Muito difícil Assim, muito exaustiva Pros dois, assim Cansativa, mas Teve alguns momentos Bem interessantes Teve muita combatividade Do Felipe também, né? Como eu disse aí A gente viu que teve momentos Que se ele jogasse Os lances mais naturais A partir de ele ia empatar Com certeza Mas ele foi tentando Eu acho Ele seguiu jogando Assim, eu acho que crente Pelo menos enquanto Tinha damas ali Que ele poderia jogar Por mais, talvez Que se eu fizesse Alguma decisão imprecisa Apressada Ele poderia inclusive Ativar os bispos E jogar por uma vitória Só que depois acabou Caindo nesse final, né? De cavalo e bispo Contra par de bispos Onde eu fiquei ganho Deixei escapar Fiquei ganho Deixei escapar Mas no final Depois de uma partida Muito longa Quase seis horas Assim Ele acabou Não percebendo, né? Que o rei d3 Aqui é o lance Que fica perdido Por fim E depois de cavalo e 7 Aí realmente O preto já tá ganho E os lances Nem foram tão difíceis Assim, eu achei Porque eram todos Meio únicos E a partida acabou Com essa ideia tática De entregar o peão Pra dar o duplo Mas Foi uma partida Muito, muito tensa Assim, eu terminei bem Bem tenso Assim, com bastante Adrenalina, né? Mas aí Já que o pessoal Pergunta Essa foi minha imortal? Não, foi uma partida Muito importante Que eu não vou esquecer nunca Com certeza Mas Mortal não, né? Foi uma partida Muito cheia de imprecisões Com erros dos dois lados Foi uma partida Muito lutada Foi uma grande luta Mas Tecnicamente não foi Minha melhor partida Nem nada do tipo Mas provavelmente Foi minha partida Mais lutada Assim, minha vitória Mais lutada Aí o pessoal Aí o pessoal pergunta Quando que você sentiu Que dava pra fazer a norma Foi aqui Depois dessa partida Porque nesse momento Aí ficou faltando Só uma partida Só a última de brancas Até então Eu não tava pensando Eu tava pensando assim Tem chance da norma Beleza? Porque matematicamente Ainda tinha chance Mas eu não tava pensando Assim, tipo Ah Vou fazer a norma, né? Vai rolar a norma Porque ainda faltavam Muitas partidas E eu tava passando Por vários apuros Tendo que defender Um monte de posições Mas depois dessa Aí faltava só uma partida Então Aí sim Depende tudo só dessa, né? Agora eu acho Que tem chance de norma Não dava pra dizer isso No começo do torneio Porque eu tinha que jogar Nove partidas Oito partidas Até antes dessa Eu tinha que jogar Duas e uma de pretas Contra um cara de 2550 Então não tinha como Afirmar isso, né? Mas aí quando acabou essa Aí eu realmente pensei Refleti Não, é Agora a gente tá pra norma Agora tem chance De fazer a norma Vamos tentar Só depende de uma Concentrar amanhã Que pode dar boa, né? Se eu conseguir jogar Com a mesma energia Dessa partida aqui Tem chance de dar certo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto